Jogar a bateria do celular no lixo não é a melhor maneira de se livrar dela. Esse produto contamina o solo e a água, trazendo grandes problemas para a população. Entregue a bateria usada na loja da sua operadora ou nas lojas oficiais das fabricantes dos celulares. Gazeta. Atitude por perto, tudo certo.